Olá pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido do canal Cândido N7 aqui no YouTube. E uma coisa que atrasa muito a vida das pessoas, principalmente eu, que possuo muitos discos, trabalho com muita mídia, muitos arquivos, é a lentidão na carga da miniatura do ícone do Windows. Eu cheguei a ensinar aqui no canal em um vídeo como você, quando às vezes acontece o Windows demorar em excesso para carregar as miniaturas, um comando que você usa que restaura alguns arquivos de sistema do Windows e fica um pouco mais fluido. Mas à medida que o seu equipamento vai crescendo, ganhando volume, se você tem um computador apenas com um M.2, N.V.A.M.I. de um Tera, que seja, e um HD, você só joga, talvez você nem sinta isso. Mas quem trabalha com muita mídia como eu, muito vídeo, muita imagem, dá uma olhada quantos discos eu tenho. Eu tenho 3SDs em RAID 0, eu tenho um SSD de 1Tera dividido em mais partições, eu tenho um HD de 2TB e um de 4TB. Então, infelizmente, quando você tem muito arquivo, o Windows, mesmo com a indexação do Windows desativada, a carga das miniaturas se torna problemática. Então, eu opto. Se você quer performance no seu Windows, não tem jeito. É você ir em propriedades no ícone do meu computador, né, configurações avançadas. Antigamente, você já viu isso aqui já, mas o Windows fica agora, tá trocando layout, né? Antigamente, configurações avançadas ficavam aqui à esquerda. Aí você vem em configurações avançadas. Aí aqui em configurações e desempenho, você pega e desmarca essa opção aqui, mostrar miniatura em vez de ícoles. A máquina fica muito rápida, a máquina fica extraordinária. Só que, tem gente que não consegue viver sem isso. Eu sou da geração do Windows 3.11, cara. É, velho pra caramba. Então, não me incomoda. Só que, às vezes, não nego o fato que você precisa ser muito específico na forma como você nomeia os arquivos pra ser eficiente na hora de encontrar o arquivo. Então, eu vou ensinar pra vocês um método, que é aumentar a cache, né, no registro, pra poder ficar mais rápido. Entenda bem, o meu melhorou a ser 70%, porque eu tenho arquivo demais. Eu acho que é uma mania de quem nasceu nos anos 80, acumular arquivo, e por eu trabalhar com servidores, eu tenho a mania de backup. Eu tenho, meus dados têm redundância quase duas, três vezes backup, porque eu me preocupo muito em perder dados. Eu tenho backup em nuvem, tem backup em cada externo. Então, eu tenho essa questão, essa minha psicose de backup pra não perder foto de nascimento das minhas filhas, meu casamento, documento de posto de renda, as coisas que eu considero importantes pra mim. Então, eu vou ensinar a vocês como, através do registro do Windows, você aumentar a cache, né, das miniaturas, dos ícones do Windows, para que fiquem mais rápido a carga. Mas não adianta, se você trabalha com produção de vídeo, tem que contar arquivo de 10, 10 GB, 15 GB, realmente fica mais lento. Mas esse comando que eu vou ensinar pra vocês, essa alteração, a gente vai criar uma chave no registro do Windows, tá, vai otimizar a carga da miniatura. Mas a dica que eu dou, se você quer velocidade top na carga do seu Windows, no primeiro momento que o ambiente se carrega, quando você abre as suas partes, o melhor seria você desligar o mostrar miniatura dos ícones, beleza? Mas é cada um, é gosto pessoal de cada um. Então, vamos lá. Eu vou aqui na lupazinha aqui, a gente escreve regedit, né? Executar como administrador. Sim. O caminho já está aqui, mas eu vou mostrar passo a passo pra vocês, vagarosamente, pra vocês poderem aprender. Tá legal? Fica aquela HQ, local, machine, tô com a minha colinha aqui, tá? Fica triste não. Se é uma anotação que tinha um caderno meu, eu falei, cara, melhorou muito aqui no meu computador e pode ajudar vocês, tá? Eu já fiz curso de certificação Microsoft, então a gente paga, tem um monte de macetezinha, mas coisas legais anotadas aqui. Microsoft Windows, né? Cadê, 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 cadê você? Windows, tá? Um Wzão. Vamos lá mais rápido, que o vídeo fica melhor, Vitor. Windows. Queria, Orange Versions, como é que fala esse negócio aqui? Aí você vai procurar o Explorer, achei. Aqui, eu já criei a chave, tá? Eu já criei a chave, tá bom? Ainda, aguenta, 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 aguenta. Max Cache Icon, tá vendo aqui, ó? Eu vou deixar na descrição do vídeo a chave de registro e o nome da chave que você vai criar. Eu vou apagar e vou criar de novo, tá legal? Já vou, na malandragem, copiar o nome dela aqui, já vou apagar e fazer de novo, tá bom? Você vem aqui, novo. Você vai fazer chave, é, the word de 32 bits, tá legal? Você vai criar a chave. Vai botar o nome que eu vou deixar na descrição do vídeo, pode dar Ctrl C, Ctrl V. Vê se que o vídeo tá bem na pausa, Max Cache Icons, né? Legal. Quando você chegar aqui dentro, você vai modificar esse rapaz, deixa a chave como tá, X decimal. Você vai botar o valor de 4096. Legal, esse é o valor. Então, você aumentou a cache para as miniaturas dos ícones do Windows. Com isso, eu diria pra você, às vezes eu demorava 30 segundos quando eu abri algumas pastas, tá? E agora tá levando 4, 5, porque eu tenho uma multidão de arquivos. Não adianta. Se você tem multidão de arquivos que nem eu, não, realmente, de fato, vai. Então, eu tô deixando na descrição do vídeo o caminho, tá? Do HQ, Local Machine, Soft, Microsoft, Windows, RedVersion. Você vai criar essa chave do valor de Word aí, 32 bits, tá legal? E coloca esse valor, 496. Inicia a máquina. Galera, na boa, meus ícones que demoravam tanto para carregar, passaram a carregar de uma forma muito mais amigável. Vou esperar um backup aqui, um dos backups que eu consigo aqui exibir, ícones grandes. O tempo que acontecia... Aqui eu não tô no SSD, eu tô no HD de 7.200 RPM, né? Então, e tem muito volume aqui dentro, tem muito vídeo, vídeo de 5GB, de 15GB, né? E isso aqui demorava, 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 demorava. Até o SSD, às vezes, ficavam 5 segundos pensando na vida, né? Deixa eu botar aqui o ícone grande. Mas aqui, no caso, até foi mais rápido, né? Vou pegar meu usuário aqui, um exemplo, se eu pegar documentos meu aqui, né? Esse aqui tem... Mas até isso aqui demorava, aparecesse esses conteúdozinhos que haviam dentro de cada ícone. Tudo meu demorava muito. E desde que eu rodei esse comando, passou a ficar incrível. Mas como eu falei no início do vídeo, se você quer os ícones carregando de uma... Sua máquina carregando de uma forma super rápida, desliga a visualização de miniaturas de ícones do Windows. Mas se você precisa, como eu, trabalha com muita imagem e quer tentar dar uma carga mais rápida na miniatura dos ícones, esse comando vai ajudar você. É só reiniciar o computador final e vai ficar tudo certo. Gostou do vídeo? Dá um joinha que vai dar o seu trabalho. Segue a gente no canal. Vai ser um prazer ter você aqui. E ativa o sininho para ficar por dentro das próximas notificações. E até a próxima.